O presidente Gerson Junqueira, presidente da Amir Higgs aqui, sobre essa ação da Amir Higgs aqui com as pessoas do fronte da saúde. Muito bem, hoje realmente nós estamos com essa força-tarefa aqui dentro da Associação Médica do Rio Grande do Sul, conjuntamente com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. É uma grande ação, é a maior ação de vacinação no Estado. Hoje aqui na nossa instituição nós vamos receber quase 5 mil pessoas ao longo do dia. Estamos vacinando médicos, estamos vacinando fisioterapeutas, psicólogas, assistentes sociais, profissionais de enfermagem. Para-choque, o fronte da saúde está sendo atendido aqui. Todos os profissionais da saúde. Coisa boa isso, né? É uma grande ação, estamos todos de parabéns e vai ser, tenho certeza, um sucesso. E reduz o número de baixa da frente, né? Exatamente. O objetivo é vacinar o maior número possível de profissionais da saúde no dia de hoje. Secretário, um balanço que o senhor está vendo aqui, porque Porto Alegre tem sido um exemplo para o Brasil. Olha, é um dia muito importante, um dia especial para a saúde pública de Porto Alegre. E para nós ter o sucesso que está tendo, nós precisamos das nossas entidades. E a Associação Médica do Rio Grande do Sul é a representante cultural e científica da medicina, da ciência médica do Rio Grande do Sul. E nós precisamos muito desse apoio e estou tendo o apoio do presidente Gerson, do vice-presidente Morazuti e de toda a equipe. Nós estamos aqui vacinando profissionais da saúde, não só médicos, né? Informeiros, técnicos, fígios, merapeutas, enfim, psicólogos. O para-choque da saúde. Toda a área da saúde está sendo vacinada e nós precisamos atingir, ainda não vamos conseguir fazer toda a vacinação, mas vamos continuar perseguindo esse desafio. E o importante é ressaltar, é o dia D da saúde, onde nós vamos agora iniciar um processo maior ainda. E semana que vem iniciamos a vacinar os idosos acima de 85 anos e a segunda dose dos que já receberam. É um trabalho muito forte, mas eu quero deixar bem claro aqui, a ciência vai vencer. Bom, doutor, podemos dizer que hoje é um dia estratégico para o combate ao Covid? Um dia estratégico, fundamental e para nós aqui, eu e o Mauro, nos representando como médico, no secretário de saúde, é um alívio. Porque a gente conhece a força de trabalho dele, a capacidade e tudo o que ele tem de bom para nos trazer. Doutor Tiago, deputado doutor Tiago, médico aqui, acompanhando o trabalho do secretário. Doutor, é um dia estratégico, um dia decisivo, um dia importante para a saúde, porque é um fronte que está sendo blindado para poder atender mais, né? Um dia fundamental, de parabéns, o presidente Gerson, ao vice-presidente Morassucci, é uma brilhante de uma forma a possibilitar a vacinação de todos os profissionais de saúde. E, mais uma vez, destacar o espojamento, a consciência, a visão de saúde pública do secretário municipal de saúde, o secretário Mauro Espanha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto